Estamos na quarta etapa do campeonato mundial de motocross no MXGP de Lyon, no México. A pista é realmente muito bonita e agora estamos mostrando as partes mais interessantes. Bem-vindos ao México! Agora, quem vai possuí-lo com sorte? Vamos lá! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.